O prefeito Tião Bocalon e o secretário de Meio Ambiente, Normando Salles, participaram por videoconferência, na manhã desta terça-feira, 19, do Fórum de Cidades Pan-Amazônicas. O fórum foi criado como um espaço para fortalecer a cooperação regional descentralizada no que se refere às iniciativas regionais para a sustentabilidade. Dentre os objetivos estão também estabelecer plataformas de governos locais impulsionadas por autoridades municipais e estaduais e suas secretarias de Planejamento e Desenvolvimento, promover o intercâmbio de conhecimentos, práticas e modelos para desenvolvimento sustentável entre os governos subnacionais da Amazônia e a consequente disseminação de experiências em nível regional e criar um mecanismo de cooperação que permita posicionar as cidades amazônicas com referência mundial em desenvolvimento urbano sustentável, em que gestores colaboram mutuamente para a implementação e monitoramento para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Integrar a cidade de Rio Branco com as experiências que o ICLEI e a Fundação Conrad Aldenaua praticam na América Latina e nos incorporar a essa nova aliança e também, como foi apresentado aqui nesse fórum hoje, as experiências e as iniciativas que a gestão do prefeito Bocalon está implementando e que eles gostaram e vão replicar em outras cidades da América Latina. A partir dela, nós vamos receber aporte tecnológico, aporte técnico de elaboração de projetos, mas também nós vamos ter um aporte financeiro tanto da parte de 0,800 como operações financeiras mais de longo prazo para investimentos maiores. Ao contrário do que algumas pessoas insinuam, o prefeito Bocalon é um grande defensor do meio ambiente. Agora, claro, que seja beneficiado o homem. Ele, quando é do madeireiro em Acrelandia, foi o primeiro a fazer um plano de manejo e é dessa forma que o senhor vê o meio ambiente, que beneficia o homem. Participar desse fórum aqui significou o quê? Bom, participar desse fórum aqui e se preparar para participar da COP26 lá na Escócia, eu não tenho dúvida nenhuma que para nós é importante porque nós estamos levando uma nova experiência de relacionamento entre ser humano, o homem e o seu meio ambiente. Infelizmente, a vida inteira se tratou o ser humano como o agressor do meio ambiente, nunca se procurou fazê-lo se entender. Nós precisamos que o ser humano seja amigo do meio ambiente e não inimigo como a vida inteira para poder preservar o meio ambiente, sempre se usou o homem como inimigo. Ao contrário, então nós queremos fazer a educação do ser humano, do homem, para que ele entenda que o meio ambiente é fundamental que esteja bom, para que ele tenha qualidade de vida. É nessa linha que a gente vai trabalhar e é essa a linha que a gente vai levar sempre nas discussões. Eu sou defensor do meio ambiente, mas que o meio ambiente se transforme em produto para poder melhorar a qualidade de vida do ser humano. Eu quero ver o ser humano com qualidade de vida. E para isso, ele realmente, cuidando do meio ambiente como deve ser cuidado, ele vai ter benefícios com isso e não malefícios como a vida inteira se falou.